O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo bole Quem não gosta de samba Um sujeito não é É ruim da cabeça Ou é doente do pé Eu nasci com samba E com samba me criei E do danado do samba Nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo bole Quando se dança todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo bole E quando se dança todo mundo bole Quem não gosta de samba Um sujeito não é É ruim da cabeça Ou é doente do pé Eu nasci com samba E com samba me criei E do danado do samba Nunca me separei O samba da minha terra O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo bole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, ou é doente do pé Eu nasci com samba, e com samba nem criei E do danado do samba, nunca me separei